Salmo 58 Olá amigos queridos, o nosso estudo da Bíblia continua. Salmo 58 Este é um salmo imprecatório, onde o salmista clama ao Senhor por justiça, por ajuda e libertação dos inimigos. Certamente, o Senhor responde e vindica o justo. O Antigo Testamento está cheio de referências sobre a justiça, e é um tema recorrente nos salmos. É lamentável, mas muitos juízes e governantes na Antiguidade fizeram justiça com as próprias mãos. Eles tinham total autoridade, sem responsabilidade alguma para fazer suas leis. Quando os juízes terrenos são corruptos, há pouquíssima esperança de justiça nesta vida. Mas Deus ama a justiça, e aqueles que lhe obedecem verão a justiça perfeita na eternidade. Toda pessoa que existe nesta terra tem uma necessidade imperiosa de justiça, e responde de uma maneira abrupta, e rejeita abertamente as injustiças que as pessoas cometem. De fato, a justiça é uma necessidade que Deus colocou no ser humano, porque Deus é justo, e porque Ele ama a justiça. É nessa perspectiva de necessidade de justiça, que devemos ver e entender o texto de hoje. Hoje, os justos se alegrarão ao verem a vingança, banharão os pés no sangue dos ímpios. Então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. A natureza de Deus é justiça. E diante da injustiça, Deus age como um juiz justo. Amigos queridos, infelizmente, estamos rodeados de injustiças diárias. Aparentemente, os maus são os que ganham. Ou seja, aqueles que não se comportam bem, saem beneficiados. Os que roubam, saem impunes. E continuam fazendo as mesmas coisas. E muitas vezes, isso cria desconfiança em nós. Mas podemos ficar tranquilos. Porque é possível ocultar informações dos juízes humanos. Eles podem ser enganados no tribunal. Mas o juiz da terra, o grande juiz, não pode ser enganado. Não pode ser tratado com leviandade. Ele sabe tudo o que acontece. Conhece o inocente e o culpado. O justo e o injusto. Amigo, você se sente impotente diante das injustiças? Mas, fique tranquilo, porque a Deus pertence à vingança. Deus não permitirá que o ímpio fique impune para sempre. Cedo ou mais tarde, o ímpio será julgado antes ou depois da morte. E então será mostrado que é um Deus que julga na terra. No entanto, a maior satisfação do ser humano é confiar naquele que governa o universo e faz justiça. Hoje, precisamos colocar toda a nossa confiança no rei e no juiz do universo. Tenha um lindo dia com a benção do Pai Celestial.